Meu coração tropical Está coberto de neve Mas ferve em seu cofre gelado A voz vibre, a mão escreve no mar Bendita lâmina grave Que fere a parede e traz As febres loucas e breves Que mancham silêncio Caserás Nova granada de Hispânia Por você Eu, teu corsário preso Vou partir A geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gel E virá Duas garrafas de não E o próprio E as rosas batindo Nova granada de Hispânia E as rosas batindo Roserás Roserás Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia E buscar a mão do mar E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande garrafas Mesmo que eu mande garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gel E virá Duas garrafas de não Procurar o mar E as rosas batindo Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia E as rosas batindo E as rosas batindo Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia Nova granada de Hispânia M Íooo ó ó ó ó Du dar de vermelho... ...dando de vermelho